Olá pessoal, estamos aqui hoje, mais um vídeo sobre equivalência médica no Canadá e o vídeo de hoje é sobre requisitos em língua inglesa e como se preparar, tá ok? Então, já tem algum tempo que o único teste aceito pelo MCC, que é o Conselho Médico de Medicina aqui do Canadá, é o IELTS, tá? O TOEFL saiu de linha já tem mais de ano e a média para o IELTS requisitada é de 7 para o Canadá e 7,5 nos Estados Unidos, sendo que esse 7 no Canadá inclui que você não pode fazer abaixo de 7 em nenhuma das sessões da prova, que são quatro, é o Reading, Writing, Listening and Speaking, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre como o IELTS que acontece. A prova, o Speaking, que é a sua fala, né? Você, a sua pronúncia, seria testada numa prova prática de conversação com o instrutor, é só você e o instrutor, com horário, data marcada, não necessariamente no mesmo dia das outras três sessões da prova, tá? E as outras três são juntas, como se fosse escrita e, de certa forma, oral, porque tem o Listening, né? Que é a primeira parte, que é a fala, que você vai ter que treinar o seu ouvido bastante e trabalha bastante com o seu nervosismo, porque essa prova, essas outras três sessões, que são a parte escrita e que tem o Listening, elas são cronometradas por tempo, faz dentro de uma sala com um monte de gente. Então, eu, pelo menos, tive a dificuldade de trabalhar com o tempo e com a nervosia e porque você ouve só duas vezes lá no teste. Então, gente, vou pular já pra como se preparar, porque não tem muito mais o que falar do teste. Se vocês quiserem, eu posso trazer um exame aqui e falar mais especificamente, detalhadamente sobre o ótimo, mas não tem muito o que falar se você se preparar bem, tá ok? Eu acho que é melhor você ir direto, eu ir direto ao assunto de como conseguir o material e você se preparar do que a gente fica falando da prova. Então, o que acontece? material gratuito, que essa é a forma que eu me preparei e que eu venho me preparando em geral pra o inglês nos últimos anos, tá? Pra quem pode pagar, ótimo, né? Gaste com um curso legal de inglês e aí eu não vou poder dar muito a minha opinião, porque eu não tenho experiência. A questão do material gratuito online, eu utilizei na minha experiência pessoal aplicativos gratuitos que você baixa no celular. A minha experiência é com o Buzu, que eu nem sei se existe, já usei há muitos anos atrás, mas eu acho legal um aplicativo como ele, que na época eu lembro que eu tava usando, sempre me dava dicas ou pelo menos uma palavra diária pra eu estudar e assim eu consegui manter aquele aquela disciplina, aquela frequência, consistência no estudo do inglês. Mas gente, é indispensável a leitura, então pega um livro, mesmo que seja uma uma literatura mais simples, inicial e leia, tá? Ler é essencial, a leitura é muito difícil na prova do Yeltz e a escrita também é puxada, porque vai te pedir um tema que você não tá preparado pra escrever, usar a imaginação com o tempo contado, então é legal que você esteja habituado a escrever um pouquinho, tente se fazer perguntas, tentar escrever, nem que seja coisas pessoais, só pra treinar a escrita, tá ok? Tem alguns aplicativos e esses eu também utilizei, que não são aplicativos só do inglês, são aplicativos especificamente para o Yeltz, tá? E testes online que você pode ir treinando e testando e se acostumando com a prova, isso eu aconselho também, tá? Então são aplicativos do inglês, aplicativos de Yeltz que vão te mostrar provas e testes e procurar material online, tá? Tentar assistir vídeos, treinar de todas as formas, como eu disse, todas as sessões, reading, writing, listening and speaking, são cobrados e pra fazer sete em cada um separadamente é bastante difícil, conseguir a média sete às vezes não é difícil, porque às vezes você vai tirar um nove no speaking, mas aí você tira um seis no writing ou no reading, né? no escrevendo ou ouvindo e aí, de qualquer forma, você não tem requisito para medicina, tá? Então, esse é só o requisito para equivalência médica. E, outro detalhe que eu tava esquecendo de falar, o Yeltz, na hora que você for fazer a inscrição pro Yeltz pra equivalência médica, é o Yeltz acadêmico, tá gente? que tem o comum que aí, para as pessoas comuns que não necessariamente querem vir pra estudar e o Yeltz acadêmico, tá? Então, praticamente, basicamente é isso que eu ia deixar a dica do inglês e vou trazer mais informações eu não vou falar que vão ser dicas porque eu vou fazer alguns vídeos bastante básicos falando sobre como é esse processo inicial parte burocrática e como funcionam as provas e as modificações que aconteceram de novembro pra cá, tá ok? Então, estudem bastante inglês vou fazer uma sessão do canal que é pra quem quer estudar inglês não simplesmente para equivalência, tá? Vai ter um ESL que é tipo English Second Language então, pra quem quer treinar inglês como segunda língua eu vou fazer uma sessão que vai ter vídeos oficiais vídeos do MCC vídeos de inglês simplesmente que eu acho na internet que eu gosto e alguns vídeos que eu tô pedindo pra uma amiga minha que é professora de inglês fazer básico pra pessoal conseguir estudar um inglês por conta própria um inglês autodidata tá certo? Então, acompanhem o canal curtem, compartilhem conversam, comentem com o pessoal e até o próximo vídeo um beijo no coração de todos e até mais bye bye Tchau